Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou trazer um vídeo mais muito, muito, muito pedido aqui no canal, que é um comparativo mostrando as melhores luvas de goleiro para crianças. Tem diferença de uma luva profissional para uma luva infantil? Fica comigo até o final, pois eu vou mostrar para vocês 5 modelos de luvas para crianças. Mas antes do vídeo, eu queria chamar a atenção para aquele sorteio da Roche. Todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal, então é importante você se inscrever. Se inscreve no canal, ativa também as notificações para não perder esse sorteio, combinado? E não esquece de curtir o vídeo, pois ajuda muito aqui o canal. Todas as luvas que eu vou mostrar para vocês, você encontra na faixa de preço de R$50 até R$150. Então são luvas bem econômicas. Eu trouxe aqui para vocês primeiro a luva Poker Training Kids. Ela vem aqui nessa embalagem plástica com as características aqui atrás. Isso é uma coisa que eu gosto muito da poker, pois eles descrevem individualmente cada modelo de luva em suas embalagens. Por exemplo, aqui diz que ela tem amortecimento 6 de 10. Ela tem um grip, um agarre, 4 de 10. E ela tem uma durabilidade 10 de 10. Então vamos abrir aqui e conhecer esse modelo. Olha só, essa que eu tenho aqui é um tamanho 5. É um tamanho bem pequeno. Olha só o tamanho que ela fica perto da minha mão. Olha só. É para criança mesmo. Mas vamos analisar aqui ó, essa luvinha. Ela tem o dorso em material sintético, né? É o PVC. PVC é uma espécie de borracha que tem bastante durabilidade. Tá? Ela usa o PVC tanto no dorso quanto na palma. Por quê? Porque é uma luva pensando em durabilidade. Pois normalmente as crianças, elas não tem muita técnica para cair. Então elas acabam gastando demais as suas luvas. Então se você procura uma luva que tenha boa durabilidade, aliás, que tenha uma excelente durabilidade, que vai durar bastante tempo, essa aqui é uma boa pedida. Você pegar um modelo com palma PVC. Ela não vai ter aquele agarre para você segurar as bolas. Porém é uma luva para quem está começando. Uma luva para uma criança que espalma as bolas. Então isso acaba não fazendo diferença. O importante é mesmo a durabilidade. Ela tem um látex aqui de aproximadamente 3 milímetros, tá? De látex PVC. Ela vem aqui no seu corte flat, corte reto, né? Tradicional para crianças mesmo. Ela tem uma cinta também para dar um ajuste bacana com velcro. E um corpo também em material sintético. Vamos mostrar outra marca brasileira agora, que é a Penalty. Olha só. A Penalty está representada aqui pelo modelo Delta Training Infantil. Vamos dar uma olhadinha na embalagem. Ela vem aqui com uma coisa legal, se você for comprar na loja, que é para você medir o tamanho da sua mão. Você coloca a sua mão aqui, ó, em cima dessa risca aqui, ó. E mede quanto dá aqui, se dá tamanho P, M ou G, tá? Essa aqui que eu comprei é tamanho M, tá? Evidentemente a minha mão é bem maior. E essa aqui é a menor luvinha que nós temos aqui nesse vídeo. Vamos analisar então. Olha só que belezinha, gente. Muito bonitinha. Bem legal o design, bem bonito. Olha que bonitinha, bem feita, bem feitinha. Olha só, essa luva também vem com o PVC, o material dela, tanto do dorso quanto da palma. Ou seja, uma luva também pensando na durabilidade. Ela também tem aquele corte flat, né? O corte reto, tradicional. E uma coisa legal que eu gostei nesse modelo é o micromesh. Olha que bonito esse micromesh aqui, ó. Que serve para poder respirar a mão, para a mão ficar mais fresca, né? Então esse micromesh está muito legal. Gostei do acabamento, ficou muito bem feitinho. Aí a gente vai abrir aqui e nós temos uma munhequeira também elástica. Olha só, aqui já tem um diferencial bacana nessa luva. Tem uma munhequeira elástica e um velcro também de excelente qualidade. A cinta é bem pequenininha, né? Mas consegue fechar tranquilo. Sua palma tem um látex de 3mm, que garante um bom amortecimento, tá? E bastante durabilidade. Então essa luva aqui é uma luva também focada na durabilidade. Tá muito bem feitinho, um acabamento bem legal. Gostei. A Penalty tá... fez um produtinho bem bacana. Vamos então mostrar uma luva da Adidas. Esse aqui é o modelo Predator 2020 Training Junior. Vamos abrir aqui e conhecer. Vamos mostrar então aqui essa Adidas. Olha só, essa aqui é uma luva bem simples. Ela é mais fina do que as outras. Ela tem aproximadamente 2mm apenas de látex, tá? E 2mm de dorso. Ela é bem fininha mesmo, tá? Ela vem com um corte flat. A sua palma, ela aparenta ser um látex misto entre natural e sintético, tá? Pra ter algum agarre. O corpo da luva, ele é em um material sintético também. Parece muito com uma capa de chuva, sabe? Um material simples mesmo, bem simples. O seu corte flat e uma cinta pequenininha que fecha aqui, tá? Esse aqui é o modelo da Adidas. Esse aqui é o modelo que eu menos gostei, pessoal. Já aviso vocês. Eu achei muito simples e é uma luva que custa R$100 atualmente. Então, é um modelo que eu não recomendo. Esse aqui, eu não gostei. A gente vai mostrar opções melhores aqui no vídeo pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora a luva que talvez seja a melhor aqui desse vídeo. Que é a U-Sport Starter Soft. Olha só, vamos analisar um pouquinho dela. Essa luva, ela tem um diferencial que ela vem com látex 100% natural, látex alemão na palma. Vou mostrar pra vocês. Olha só já a diferença. Você pega na mão, você já vê uma diferença gritante entre essa e essa aqui, ó. Olha a diferença. Não tem comparação. Ela tem já o seu dorso bem trabalhado, né? Aqui um látex sintético. Tá? Um dorso bem trabalhado. E uma palma aqui, ó. De 3 milímetros de látex natural. Pra realmente você ter gripe. Pra você segurar a bola. Pra você ter mais segurança durante o jogo. Ela vem com um tecido respirável também, ó. Bem trabalhadinho. Tecido respirável. Uma munhequeira ligeiramente elástica. Tá? E o diferencial da U-Sport. A U-Sport, pessoal, como ela é uma marca alemã, ela não utiliza PVC nas suas luvas. Pois na Alemanha, o PVC, ele é proibido. Porque dizem que ele agride o meio ambiente. Então eles preferem utilizar um látex alemão. Tá? Então essa luva aqui foi feita pra ter gripe, látex alemão na palma. Construção bem bacana e muito bonita. Esse modelo aqui da U-Sport. E pra terminar o nosso vídeo, eu vou mostrar pra vocês a luva. Que na minha opinião é a que melhor combina gripe e durabilidade. Tá? Que é a Nike Match. Esse modelo aqui é um modelo adulto, né? O tamanho adulto. Essa luva aqui é minha, pessoal. Tá? Mas ela também tem pra crianças, né? Então você encontra a Nike Match desde o tamanho pequenininho até o maior. Então você encontra em qualquer loja esse modelo aqui. Esse modelo aqui, pra mim, ele equilibra bem gripe e durabilidade. Pois ele tem um látex misto. Tá? É um látex sintético com látex natural. Aproximadamente 3 milímetros de látex. Ela tem o dorso em EVA. EVA é o material desse dorso. Tá? É um dorso fino, né? Aproximadamente 1 ou 2 milímetros de EVA. E ela também tem um tecido respirável aqui, ó. Uma cinta já maior. Então é uma luva que tem um equilíbrio muito bom entre gripe e durabilidade. Eu gosto bastante, tanto que eu tenho uma desse aqui. Considerações finais. Se o seu filho tá começando agora e precisa de uma luva que tenha bastante durabilidade, que vai durar mais, eu te recomendo essa pênalti ou essa poker. Ambas são com palma PVC que vão ter excelente durabilidade. Eu gostei mais do acabamento, da construção, do modelo da pênalti. Já se você procura uma luva com gripe, uma luva que tenha uma construção melhor, aí eu te recomendo a USPORT. Essa aqui, a USPORT Starter Soft, é a luva que tem mais gripe e melhor construção de todas. Agora, se você procura gripe junto com durabilidade, um equilíbrio, aí eu recomendo a Nike Match. Ela tem gripe e tem durabilidade e também tem preço. Então, ficam aí essas dicas. E aí, você gostou do vídeo? Foi útil pra você? Então, deixa aquela curtida, comenta aqui embaixo qual modelo que você gostou mais, qual que você compraria. E eu quero avisar pra vocês que os modelos que eu mostrei aqui estarão à venda na nossa loja. Eu jogo no gol.com.br. Você vai correr lá e vai comprar o seu com desconto mais barato do que você compraria atualmente no mercado. E não esquece de seguir a gente no Instagram. Eu jogo no gol. É o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!